Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cara das Moamas. E hoje eu trouxe para vocês esse oxímetro, mas não é só para mostrar ele não. A gente vai fazer um comparativo de várias smartbands para ver quais realmente acertam nas medições de batimento e de oxigenação do sangue. Então, bora lá para o vídeo? Então pessoal, vamos aqui abrir ele e conhecer um pouquinho o rápido dele. O aparelhinho que a gente vai usar nas nossas medições. Basicamente o que vem na caixa, eu comprei ele na Shopee, eu vou deixar aí embaixo o link de onde eu comprei ele. Paguei R$50,00 e é bem bacana esse aparelhinho. Ele mede, ele vem o manualzinho aqui e também vem essa fitinha, caso você queira colocar nele para prender ele no pulso. Vou mostrar então ele aqui em funcionamento para vocês, para vocês verem que bacana que é. Eu já deixei ele, você consegue mudar a direção, mostrar o visor dele, eu já deixei ele programado para medir desse lado aqui. Então, vou dar um toque aqui, ele já liga o oximeter e começa a fazer a medição. Olha só. Bem rápido, já está mostrando minha oxigenação, já está mostrando também meus batimentos ali, olha. E mostra aqui a pulsação aqui no cantinho, aqui até fica aparecendo um gráfico, a bateria. Ele vai duas pilhas AAA, eu coloquei, não veio no aparelho, eu coloquei. E esse é justamente o aparelhinho. Ah, e para desligar é muito fácil, só tirar e ele já detecta que o dedo saiu, vai desligar. Aqui dentro, o sensorzinho vermelho, que é o usado para essa medição. Inclusive, é o mesmo sensorzinho que vem na Amazfit, ela é uma das que vai estar presente no nosso teste. Mostrado o aparelho, apresentado o nosso aparelhinho que a gente vai usar de referência, bora lá começar a fazer os testes nas pulseiras e ver se bate, não bate, o que bate. Vamos lá. Bom, pessoal, vou apresentar para vocês agora os candidatos dessa jogada aqui, né? Vamos lá. Começando aqui, essa aqui, Smartband M4, tem vídeo no canal dela, vou deixar aí para vocês verem. Essa aqui é a famosa Amazfit Band 5, top de linha, essa pulseira é sensacional, também tem vídeo, tem review completo aí no canal, tem um box, tá conferida aí. E esse aqui, aquele smartwatch, a Smartband Y68 também, também tem vídeo no canal, vou deixar aí para vocês. Claro que eu vou deixar também os links de onde eu comprei todos esses produtos, para vocês saberem, né? Caso se interessem por algum deles. Aí, lembrando, né, que a Amazfit, né, é um produto já bem top, né, um preço bem mais elevado, que essas duas, esses aqui são dois smartwatches, smartbands, né, bem baratinhos, né? Estaram ali na casa dos R$30,00, enquanto a Amazfit já está na casa dos R$200,00, R$50,00. Então, apresentado aqui os candidatos, eu vou colocar um a um no meu pulso, junto com o oxímetro, que vai estar sempre monitorando ali, e a gente vai fazer várias medições com cada uma delas, e ver o resultado de cada medição com cada uma, e comparar com o que o oxímetro está marcando no momento. Então, bora começar? Bom, pessoal, primeiro concorrente aqui, MarkBank M4, né, como eu disse, casa aí de uns R$30,00, já vou dar o tapa aqui nela, aqui tem vídeo no canal, quem assistiu vai saber, ó, como é que funciona ela, opa, passei aqui, ó, já vamos aqui para o heart rate, deixa eu ligar o oxímetro também aqui, ao mesmo tempo, e vamos acompanhar o que vai aparecer. Deixa só, vou estar medindo aqui, o oxímetro, vocês devem estar vendo aí, já fiz a medição, vamos lá, olha só, marcou 83 de batimento, o oxímetro já está pegando 106, 108, dura que ela sai rápido aqui, mas vocês viram no vídeo lá, tanto que deu de oxigênio, quanto que está dando no oxímetro, vamos fazer várias medições aqui nesse vídeo, uma só não é o bastante para ter certeza, né, dos resultados, né, vocês podem ver que o oxigênio do sangue meio estabilizou em 95, né, você vê aí que o batimento está dando uma grande diferença, né, e ela fala aí que mede pressão, mas a gente sabe que pressão arterial, no caso aí ela não tem medição disso, né, é tudo estimado isso aí. Mais uma aqui para a gente ver. 95, ali no oxímetro teve uma oscilada, caiu para 94, depois voltou para 95, o batimento pareceu um pouco ali, mais certo, eu quero até fazer mais uma agora para a gente ver. Como é que tal? É, é meu tempinho, 81, 96 ali, 94, vocês podem perceber uma coisa, né, o oxímetro, ele oscila, a minha oxigenação, essa aqui está sempre marcando 95 em todas, 95, 95, então, fica aí essa conclusão que a gente tirou dessas medições, achei que o, vou até tirar o oxímetro, achei que o batimento diferiu bastante em algumas medições do oxímetro, então, aí vocês, tomei suas conclusões, se vale ou não a pena esse produto aí, se vale, bom, já vamos, já vou trocar aqui para o próximo, aí vocês, vejam aí os conclusões de vocês. Vamos testar o próximo aqui, que eu já vou colocar no meu pulso, esse aqui, o Y68, já estou com ele no pulso aqui, já vou ligar o oxímetro e deixar ele já monitorando, para vocês acompanharem aqui, e vamos começar a fazer as aferições aqui, no Y68, e vendo como que vai dar, o que ele vai marcar, bora lá, o oxímetro já está marcando ali, deixa eu fazer um pouco assim com o pulso, acho que melhora para vocês enxergar, o oxímetro já está marcando ali, ó, é bom que ele fique em tempo real, ó, é mais 70 de batimento, o oxímetro está dando 101, deu 95 o oxigênio ali, achei que, vamos lá, mais medições, achei que de novo, mais uma pulseira aí, que o batimento diferiu bastante do que o oxímetro está marcando, e mais uma aí que fica dando sempre 95 na SPO2, às vezes dá outro valor, mas, ó, 95 de novo, 84 de batimento, vocês podem ver ali no oxímetro, estava na casa dos 100, 96 de oxigenação, eu acho assim, o oxímetro, ele além de variar a oxigenação aqui, ele pega em tempo real, e ele pega que ela muda às vezes, que não está sempre 95, vai ficar dando 95 toda hora aqui, claro, é um aparelho de 30 reais, a gente não espera nada absurdo assim, ó, já está 97, ó, no oxímetro, sabe que ele vai ter o seu erro, mas o batimento, eu achei que tanto esse quanto a M4, elas diferiram bastante do batimento do oxímetro, né, e o sensor de batimento já é um item básico quando você compra uma smartband ou um smartwatch, né, mais uma medição aqui, para a gente ir acompanhando, o oxímetro está lá, e aí vocês podem ir vendo aí, tomando essas conclusões dos dados aí, olha só, deu 99 de SPO2 dessa vez, e o oxímetro está marcando 96, com 80 de batimento ali, o oxímetro de novo na casa dos 100, 95, 5, bom, agora, bom, já deu para tomar algumas conclusões desse smartwatch Y68, agora eu quero o teste final, o tão esperado, que é justamente a Amazfit Band 5, então vou tirar esse aqui, colocar ela e já volto. E finalmente, pessoal, o mais aguardado aqui, para mim, um dos mais aguardados, que é a Amazfit Band 5, agora eu vou colocar aqui, deixa eu só aumentar o brilho dela rapidinho aqui, que está meio baixo, aí vocês não devem estar conseguindo ver muito bem. Aumentei o brilho aqui, pessoal, já vou colocar o oxímetro no dedo, como a gente fez com todos os outros, já para ele já ir começando a monitorar aqui, e vamos abrir aqui, ó, aqui, quem, confere aí no canal, inclusive tem, opa, bati na câmera aqui sem querer, aí no canal tem vídeo, eu mostro o review completasso dela, aqui ela tem, ó, o medidor de SpO2, já vou direto nele, já vou clicar para medir, ela junto nesse SpO2 mostra o batimento cardíaco também, então vai ser bacana, que já dá para comparar as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o SpO2, né, a oxigenação do sangue, quanto o batimento cardíaco nos sensores da Amazfit. Essa sim, a gente sabe que é uma pulseira de alta qualidade, que tem um sensor de alta fidelidade, um sensor dedicado para SpO2. A edição dela leva um tempinho, né? Ó, já dá para ter uma parcial aí, como vocês podem ver, o batimento está batendo praticamente igual ao do oxímetro, quando estava, quando ele marcou esse batimento de 98, e bem bacana que bateu 95% também com o oxímetro, no momento em que ela feriu. Vocês viram que ela já começa a mostrar um parcial ali, vai corrigindo, e ela corrigiu bem parecido com o oxímetro. Então você percebe que essa pulseira realmente não faz estimativo, ela tem um sensor que funciona realmente para medir a oxigenação do sangue. Vou jogar outra medição aqui para a gente, vou acelerar o vídeo, e vocês ir acompanhando mais uma medição de SpO2. Bom pessoal, eu tive um probleminha técnico com a câmera aqui, mas já resolvi. Vocês devem ter visto ali no take anterior, né? Os valores que deram, teve uma pequena diferença no O2, mas o batimento manteve bem próximo, né? Então eu já quero puxar mais um take aqui com vocês da Amazfit, fazer mais algumas medições aqui de novo, né? Para a gente ver. E lembrando, né? A Amazfit justamente, a grande vantagem dela é que ela realmente tem o sensor de O2, então ela realmente consegue medir com fidelidade o O2 e ela parece ter sido a que mais bem performou em relação aos batimentos, né? A proximidade do valor do batimento cardíaco com o batimento que o oxímetro está medindo, né? Então vamos acompanhar mais essa medição aqui. Mais uma medição, você pode ver que aqui o oxímetro com 97, ela marcou 98, mas o batimento de novo muito próximo do que estava no momento ali, 98 lá estava casa de 100, alguma coisa. Mais uma medição aqui então para a gente acompanhar. Mais uma medição, dessa vez a Amazfit errou um tanto aí, né? Marcou 100 de O2, né? Enquanto o aparelho marcava 95, mas o batimento cardíaco também continuou bem acertado. Então eu acho que está bom aí quatro testes de cada um. Era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Nenhum aparelho é perfeito, claro, mas está aí, tomem suas conclusões com base nesses dados. Ó, todos esses dispositivos que eu usei nesse teste, eu vou deixar os links aí na descrição das três smartbands, né? Tanto das duas bem baratinhas aqui, quanto da Amazfit, que é uma smartband premium aí, top, com várias fações. Assistam os vídeos desses dispositivos, se for interessado. Comentem aí, ah, o oxímetro também vou deixar o link de onde eu comprei. Comentem aí o que vocês acharam. O pessoal estava me pedindo esse vídeo aí, essa comparação. Então eu fiz aqui para vocês verem como cada uma dessas pulseiras performa em relação a batimentos cardíacos e essas outras medições como as PO2 que elas dizem que fazem também. Então deixa o seu like, se inscreve aí no canal e espero ver você no próximo vídeo. Um abraço, falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.